Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dei início aqui pessoal, projetinho aqui do Triciclo Caseiro Aqui pessoal, comecei a fazer a base aqui do motor E a base aqui do redutor pessoal, dos dois aqui ó Já deixei tudo certinho aqui pessoal, já alinhei, já furei aqui ó Coloquei os parafusos e já estão todos alinhados aqui tá pessoal Espero que vocês gostem aí pessoal, desse projeto novo aí do canal E possa deixar um like aí para dar uma força tá Aqui a parte de baixo pessoal, já foi feito toda a solda aqui ó Tá tudo reforçado aqui Só tá faltando só pessoal, colocar um reforçozinho aqui ó A barra chata aqui nessa, nessas outras barras aqui ó Onde vai pegar o motor tá, caso precisar também tá pessoal E aqui também ó, não ficou apoiado no tubo Vou botar um reforço aqui ó, dos dois lados tá Mas é coisa simples, resolve rapidinho isso aí, beleza Coloquei aqui pessoal, os dois em um lugar ó, para mostrar a vocês como tá ficando Ficou bem alinhadinho aqui ó, bem bacana Aqui pessoal, estou usando esses tubos de meia polegada aqui ó Tem uma parede de dois milímetros e meio aqui ó É bem grossa tá E um probleminha dele aqui pessoal, é que ele é galvanizado Ele é bem chatinho de soldar tá Mas com paciência aqui pessoal, consegue fazer uma solda legal tá Aqui no motor pessoal, tem dois calços de borracha aqui ó Um de cada lado que eu coloquei Por causa da vibração do motor Deixa um comentário aí pessoal, do que vocês estão achando desse projetinho aí E um like, para dar uma força aqui ao canal, beleza? Falta fazer aqui pessoal, ó, o esticador da corrente Eu não coloquei, vou fazer o teste assim mesmo, para ver como é que vai ficar Depois eu vou fazer o esticador aqui Aqui pessoal, na parte do peão, eu coloquei duas chavetas aqui ó Um pino de corrente Eu vou deixar a foto aqui para vocês verem aí ó E aqui pessoal, eu furei uma broca de vidra dessa de parede E coloquei mais dois parafusos aqui de 5 milímetros, tá? Para ficar reforçado E aqui é um pion de 14 dentes pessoal Que eu estou usando, beleza? A coroa aqui pessoal, eu estou usando aqui uma coroa de 56 dentes ó Tá? De 56 dentes essa coroa Então ali o redutor pessoal, é 5 para 1 E aqui o pionzinho dá 4 voltas Para poder a coroa aqui dar uma volta, tá? Ficou bem reduzida aqui, beleza pessoal? Vai fazer o teste para ver como fica, tá? E espero que vocês gostem aí pessoal do vídeo Tá? Um bom domingo aí a todos E até o próximo vídeo, beleza pessoal?